Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo pra você, como todo mundo tá sabendo, o nosso torneio de xadrez aí do canal Game Consciência já começa no dia 1º de maio, nesse sábado e domingo, e vamos fazer aqui a tão esperada, o sorteio das chaves aqui, vamos semear as chaves entre os jogadores, tá? Tivemos aí um total de 15 inscritos, 15 jogadores, inclusive eu vou jogar justamente pra complementar essa chave. Então ainda temos mais uma vaga, se você quiser participar, o link do torneio tá na descrição, então você ainda vai poder fazer parte, você vai jogar com a pessoa que sobrar, digamos assim, né? A pessoa que sobrar no chaveamento, ela já vai estar na próxima fase, então tem essa diferença aí. Então caso a pessoa que se inscreva pra participar do nosso torneio, vai disputar com essa pessoa aí, que seria a próxima fase, tá? Então fica claro aí pra vocês. Então vamos começar aqui, eu tenho um total de 15 jogadores, como eu disse, tá aqui o nick do pessoal do chess.com, então tentem lembrar os seus nicks aí. E temos lá então o Crono, o Loren Cato, o Creep World, o P31415 aqui, o Astronaut, o Alan, o Johnny Edson, o Leonardo Belotti, Jean Fonte, Caio, Mistregedic, que é isso? E o Yu-Kyu, Munair, Ademar, Ademar, Gipicolo, Gualc e o Science Man YouTube, que sou eu, tá? Aqui tem a distribuição dos nossos queridíssimos participantes, então lembrando, se você quiser participar ainda dá tempo, temos mais uma vaga pra isso aí. Vamos fazer o Sordetail aqui aleatoriamente, tá? Ele vai colocar um número de distribuição pros nossos oponentes aqui, eu vou colocar... automaticamente ele vai gerar um número. Beleza, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos gerar a chave e vai ser disponibilizado a tabela, né? O chaveamento aqui. Vamos dar uma olhada como que vai ser esta chave, senhoras e senhores. A chave foi sorteada com sucesso. Vamos ver aonde que ela tá aqui. Gerar a chave. Vamos ver aqui. Chave gerada com sucesso. Vamos dar uma olhada nela. Talvez esteja aqui em chaves, participantes, game consciência, torneio. Perfeito, chaves. Iniciar chave. Ok, temos aqui então os nossos queridíssimos oponentes. Vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui. Na chave de reposição, vamos ampliar o zoom pra vocês sacarem. Deixa eu aumentar essa tela cheia aqui. Exatamente, pronto. Aqui já tá mais fácil de ver. E vamos colocar a logo do campeonato aqui. Então o que que nós temos nesse ponto, pessoal? A distribuição da chave, vou mandar por e-mail pra todo mundo saber aí. Mas nós temos... Primeira fase seria Crip World, né? Então ele felizmente já tá na segunda rodada. Caso alguém quiser se inscrever, vai jogar contra ele. Temos aqui na segunda partida o Lorencato e o Yu Yuquil. A terceira partida o Caio Mestre Jedi e o Alan. E a quarta partida seria o Munair contra o Leonardo Belotti, tá? Essas partidas, teoricamente, começariam no sábado. Ou seja, no dia 1º de maio, a partida de 19 horas. E no domingo nós teríamos essas quatro partidas restantes. Então teremos aqui o Astronauta, o Guauque, né? O Astronauta e o Guauque. O Pi 3,14 e o Ademar Piccolo. O Jean Fonte e o Crono. O Science Man contra o Johnny, ou seja, a minha última partida, né? Vai ser a última partida do campeonato. E isso vai ser... Essas quatro últimas serão no domingo, a partida 16 horas, tá? Essa próxima fase aqui, que seria a rodada 2, vai ser na próxima semana, no dia 8 de maio. Teremos essa próxima rodada com quatro partidas. E a grande final a gente vai fazer também com quatro partidas no domingo, dia 9, tá? Lembrando, pessoal, que o tempo estimado para cada partida são o melhor de três, para quem não sabe. O cronômetro aí são cinco minutos. Então um total de três partidas, né? Que a gente possa disputar três partidas, seria de no máximo uma hora. Tá somando todas as três partidas em tempo. Cinco minutos para cada pessoa, com acréscimo de dois segundos. Então, somando esse tempo máximo, três partidas dariam um total aí de uma hora, tá? Três partidas, uma hora. Então, quatro partidas aqui, nós teríamos quatro horas de campeonato, podendo variar para menos. Então é muito importante que as pessoas que vão disputar no dia estejam presentes no campeonato, né? No horário de começo, que seria as 18 horas, para preparar até mesmo que essa primeira rodada aqui, né? Vamos supor, essa partida aqui já tenha acabado, para que a gente possa dar sequência nas outras. Lembrando que está no regulamento, caso a pessoa não esteja presente, automaticamente ela vai ser colocada para a próxima partida. Se ela não estiver presente, acontece a mesma coisa. E a partida que aconteceria no horário posterior, ela é adiantada para acontecer. Certo? É isso aí, então. Boa sorte a todo mundo. Vai ser bem divertido. Lembrando que tem premiação. É, mais de 100 reais em premiações aí. Então vai ser bem interessante. Espero muito a sua colaboração. Deixe seu like aí. E já fica ligado que o link do evento e o link da transmissão que nós vamos fazer está aí linkado. E também, se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. Valeu, um abraço e boa sorte para o pessoal. Fui! E aí